Olá, coleguinha! Nesse vídeo eu vou mostrar a fórmula resolutiva de uma equação do segundo grau. A x ao quadrado mais P vezes x mais C igual a zero, certinho? Vamos colocar o C no segundo membro negativo. Olha só, A vezes x ao quadrado mais Bx igual a menos C. Agora vamos multiplicar ambos os membros por 4A, certo? Onde esse A é diferente de zero. Tranquilo? Vamos lá. 4A ao quadrado vezes x ao quadrado mais 4AB vezes x igual a menos 4A vezes C. Agora eu vou somar B ao quadrado em ambos os membros. Olha só. Agora, fatorando o primeiro membro, que é esse daqui, vamos ter 2Ax mais B ao quadrado igual a B ao quadrado menos 4A vezes C. 2Ax mais B é igual a mais ou menos raiz de B ao quadrado menos 4A vezes C. Colocando o B para o segundo membro, colocando o B para o segundo membro negativo, vai ficar 2Ax igual a menos B mais ou menos raiz de B ao quadrado menos 4AC. 3Ax igual a menos B mais ou menos raiz de B ao quadrado menos 4AC. Sobre 2Ax igual a menos 4Ax 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 da equação, geralmente representado pela letra grega delta. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Substituindo a letra grega delta aqui na fórmula, vai ficar x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. É isso aí, coleguinha. Espero que tenha compreendido. Valeu e até a próxima!